Ahá! Achei mais uma pista para o mistério do Homem do Lábio Torcido. Isso é mais um caso para Sherlock Holmes. Fala galera do Casa! Aqui é o Rafa e hoje é o dia das minhas dicas de leitura. Hoje vamos falar sobre mistérios, crimes, coisas inexplicáveis. Eu comecei a me interessar por esse tipo de leitura, esse tipo de tema, quando eu conheci a Agatha Christie. O primeiro livro que eu li dela foi da LPM Pocket, A Morte no Céu. E da Agatha Christie, eu passei a ler Sherlock Holmes. O primeiro livro, o primeiro conto que eu li dele, foi essa edição aqui da LPM Pocket também. São os melhores contos de Sherlock Holmes. Livro muito bom. Ele é pequeninho, curtinho, mas ele é bem legal. Algum tempo atrás, eu e minha mãe, a gente foi numa livraria e compramos essa super box muito bonita de todos os contos de Sherlock Holmes. É a obra escrita por Arthur Conan Doyle. Eu estou no volume 1, porque os livros são bem grossos também, né? E uma das melhores histórias que eu achei nessa edição aqui, nesse volume, foi o caso do Homem do Lábio Torcido. Eu não vou dar spoiler da história. Se vocês quiserem comprar a box, dá pra achar, eu acho que em quase todas as livrarias. E é isso, galera do casa. Essa foi minha dica de hoje. Até a próxima.